Muito bem, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta segunda-feira, hoje dia 15, é isso? Olha aí, dia 15 de maio já, né meu povo? O pessoal aqui nos estúdios já acompanhando aqui junto conosco, dia 15 de maio, metade do mês. Vem junto com o Nilson Araújo, prestação de serviço para a nossa gente. E olha, você participa aqui através do nosso WhatsApp, que é o 997824426, tá certo? É isso aí. Meu povo querido, meu povo amado, vai se inscrevendo aí no canal da TV SM Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, o pessoal está meio que estranhando hoje, o Nilson Araújo está sem gravata, está aqui só no social, só na camisa, mas é isso aí, a gente tem que mudar às vezes tudo na vida da gente. Olha, o incêndio em uma empresa de cosméticos na cidade de Saltinho mobilizou o corpo de bombeiros também da cidade de Piracicaba, hein? Foi um susto lá em Saltinho que mobilizou aí as forças de segurança. É uma fábrica de flagrâncias, né? Em Saltinho não houve feridos, hein? Graças a Deus. A corporação informou que a estrutura fica ali próximo à rodovia Cornélio Pires, SP127, e a empresa Volmens Fragrances informou que o fogo atingiu o estoque da área externa da empresa. E por ser domingo, olha só a cortina de fumaça, hein? Pela madrugada, hein? E por ser um domingo, a fábrica não estava em funcionamento. A parte da área Fabril não foi atingida. E a empresa funciona hoje, normalmente, hoje segunda-feira. Ainda segundo informações, o incêndio teve início ali por volta das 13h45 e foi controlado com a brigada de incêndio da fábrica e também pelos bombeiros até às 16h. A causa do incêndio, do acidente, ainda vai ser investigada, né? Mas, olha, mobilizou, inclusive chamou a atenção dos moradores lá da cidade de Saltinho. Olha, uma mulher que foi espaqueada, ela tem 38 anos. Caso esse que aconteceu na cidade americana foi parar também na central de polícia judiciária. Polícia também civil vai investigar esse caso porque o homem, o companheiro, foi preso após ameaçar com uma faca a companheira dele, lá no bairro Vila Margarida, em Americana. De acordo com a polícia militar, 7 da noite a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua José... Rua Vécio, perdão. Rua Vécio José Alves. No local, a vítima informou que, por conta de ciúmes, o marido a confrontou sobre as mensagens do WhatsApp. É uma barbaridade, né, minha gente? Barbaridade, hein? Bom, deixa eu falar aqui da programação de Santa Rita. Tem um cartaz aí? Programação da Festa de Santa Rita 2023. Festa lá no bairro Santa Luzia, 19, 20 e 21, tem o Trido de Santa Rita. E dias 20 e 21, que é sábado e domingo, vai ter quermesse, tá? Com o Festival de Prêmios. O bolo de Santa Rita será entregue no domingo, às 10 horas da manhã. Frango a passarinho, pernil na chapa, pastel polenta, macarronada boloesa, é o cardápio com doces deliciosos. Show de prêmios. Vai ter na primeira rodada um refrigerador. Segunda rodada uma TV de 50 polegadas. Olha lá, ó. Terceira rodada, mil reais. Na quarta rodada, um micro-ondas. Quinta rodada, uma airfryer. E rodadas extras nos intervalos. Gente, Festa de Santa Rita de Cássia, hein? Viva Santa Rita! Que ela possa proteger a todos vocês, todos os nossos internautas. Bom, por hoje é só. Obrigado pelo seu carinho, tá? Tudo de bom, ótima semana pra você. Conte conosco e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Tchau! Tchau!